Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Godes, sou professor de corrida aqui da Planete. Aqui nós temos uma aula de corridas. Se você está querendo aprender a correr, se você quer melhorar a sua corrida, a sua técnica de corrida, que é o lugar certo. Nós aproveitamos boa parte dessa aula para fazer educadinhos de corrida, para ensinar você a correr, para você correr de uma maneira melhor e pesada. Se realmente você quer sentir o prazer da corrida e quer correr bem, venha correr com a gente. O nosso objetivo aqui na Planete é Planete Sport mudando a vida das pessoas.